1, 2, 3, dale! Bailando! Arritmo do teu coração! Bailando! Caí por teu amor! Bailando! Arritmo do teu coração! Fala galera, aqui quem fala? JumGamesBR Eu estou trazendo aqui mais um vídeo no canal Roguelands Um jogo bem down in Vou fazer uma série Se vocês deixarem o seu like Curtirem a ideia Eu trago mais no canal Vamos criar o nosso personagem Vou colocar pelo nome Vou colocar aqui só João mesmo Tec Fé Vitalidade Strange Força Destreza E até aqui mesmo Deixa eu ver Meu personagem eu acho que ele vai ser focado em força Cadê? E vitalidade nele Bem basiquinho mesmo Que isso aqui Já sei mais ou menos Desse jogo aqui Que são A aliança E que dificuldade tem o estilo Iron Man E os Thunders Vamos criar o nosso personagem Um personagem Singleplayer Ou seja, conecta-se Aqui Singleplayer E... Como é que começa aqui? Que isso aqui? Mas é a primeira vez Que eu estou chegando no jogo aqui Não sei muita coisa Aqui Meus status Desolate Canyon Deep Jungle Não sei não Eu não vou nem mexer nesse ícone E esse aqui Que que é? E... Eita Alchemic Station Acho que é pra criar poções Tem um ícone aqui Realt Mano Recipes Estamina Mask Recipes Ah, tem como dar pelo duplo João Combat Ships Oxi Que isso? Deixa eu ver Jeff Forge É a mesma coisa Mas tem como grafitar itens Esse aqui no visto Esse aqui é um baú Tem como melhorar Mas vamos começar Eu acho que é Naquele negocinho ali Que começa Vamos ver Como é que ativa a arma? É mesmo? Eita Esse bicho feio Então é mesmo Eita Será que é aqui? Aaaaaaah É uma distância 5 de dança 5 de dança Como é que abre a vitória? Beleza Vou baixar um pouco a música aqui Pra vocês ouvirem mais a minha voz Eita Eita Será que aquele bicho ali ataca? Esse bicho aqui ó Acho que não Eita Ah, mas dá pra gente atacar ele Nossa Caraca Vou morrer Morre Morre Eu peguei de leve Deu mais uma linha de vida Eita Eita Escavou daqui Ih, qual é desse olho feio aqui? Eita Vixe, mano Uma mioca morta Ela acabou de morrer Que é a piada bosta Oh, gente Tem como dar mais de um pulo? Ah, estamina Caraca Vai descendo O que é isso? Tem como dar mais de um pulo? Tem como dar mais de um pulo? Ah, estamina Ah Tô louco Quanto a hora Tem como dar mais de um pulo? Ah Ah Não sei o que é bom O que é ruim Espera aí Eita Vixe, vixe Vem Sai 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 Estou ajudando muito demais. Você vai acabar com a boca toda. Vou coletar aqui o caixa ao final da fase. O que é isso? Caixa eletrônico? O que é isso? Você quer o que mesmo? E W O louco, me deu um monte de dinheiro. Xp O que é isso? 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 O nível quando passei na fase. Django, Hello Caber, Solid Canyon. No Solid Canyon eu acho que é o que temos hoje. Acho que eu vou ir para a caverna mesmo, acho que ir na Jango agora, acho que não. O que é isso? Um PC? O que é esse cara aqui? Get away from me. Flip cate to full. Faust. You really got the title for not believers. Faust. Isso aqui. Xp, 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 Xp. Hummm. Vou pegar de arma. Pera, chega de arma aí. Será que é só pular mesmo? É só pular. Tô louco, o pouco level 2. Esse cara vira a grida? Então vem você. Eita que eu tô brincando no pé errado de noite. Vamos. E... Hummm. Não, não. O que é isso aqui? Dá para comprar? Um gufo, ó. 36 créditos. Eu tô aqui com 170. Eu não vou gastar o meu dinheiro suave. O que é bom? Eu vou pedir aqui nesse quadrado. Atlanta... Ai... Esse eu vou pedir aqui. Quest bot. Quests. Deliver. Cinco de quest. Hummm. Cinco de quest. Cinco de uma vez depois. Eu vou comprar assim? Tem sim. Eu não vou comprar nada depois. Hummm. Cinco de quê? Hotpack. Hummm. É porção divina. É. Dois de HP. Hummm. Como é que? Toma. Como é que? Toma. Toma esse troço. Tem que ligar nele? Oxi. Tem que apertar o churro. Hummm. Que lindo. Interessante. O que é isso? Tio dois. Tio um. Tio um. Tio um. Tio. Tio. Tio um. Hummm. Galera. Vou voltar aqui pra nave rapidão. Conhecer mais o jogo. Já. Eu volto. Fazer um negócio que rapidão. Já. Já. Vou voltar essas cores no balbo, né? Já. Já. Vou cortar o vídeo aqui rapidão. O que? Eu já volto, peraí, que esquiva aqui embaixo, eita, isso é esquiva, oh loco, um piruleta, é, deixa aqui outro. Bom galera, eu voltei aqui, upei um pouco aqui, vocês podem ver na vida aumentou, minha mãe não tá, a estamina, eu joguei mais um pouco aqui, descobri mais sobre o jogo e tal, eu consegui alguns itens aqui, e eu vim aqui na wiki, vocês publicam os lápis aqui pra nós guardar esse negócio, eu consegui isso aqui, a quadra, o que é topo? 75 de mana, vixi mano, não tem esse aqui não, e agora vou guardar esse aqui, que eu não tenho esse tanto de mana não, hein, 3 vezes tech, acho que dá 3 vezes mais tech, pelo que eu vi, me digam aí nos comentários se esse item é raro, se vocês já jogaram esse jogo, mas esse negócio aqui em Blame Forge, assim, é certo pra nós juntar, tipo 10 desses itens aqui, tipo, não, isso aqui não, Mostra parte, no caso, tipo, loots, ai ó, tem aqui, tem aqui, tá, isso aqui, tá, juntar e tal, planta, e bug, tipo, são loots, ai tu cria, faz isso aqui, ó, Acho que dá pra fazer algumas coisas com isso, ai esse, ai eu, pelo menos, é pra colocar aqui, ó, Geo Forge, esse aqui guarda, esse recebe pra gente fazer mais rápido, Eu, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, vou colocar aqui, eu não vi os crafts, mas, deixa eu ver aqui, qualquer tipo de coisa, 3, 2, 2, 1, não entendi, né, hoje, tá, Obsidian 64, é um drone, que dá mais magia e fé, tá, Vou modificar aqui, vamos ver se assim vai, deixa eu ver se eu consigo, sei lá, vai que Farrad parece, não sei, 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 Eita, beleza, eita, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com isso daqui, deixa eu ver, 10, isso deu, 10 isso aqui, 10 desse, Eu tenho, 11, mas, eu acho que é possível, deixa eu ver aqui, Nossa, velho, essa esquiva aqui, hein, meu amigo, deixa eu ver se eu posso, deixa eu ver se eu posso, Sério isso, velho? Nossa, que tem a mesma arma que eu tenho, meu... Bosto. Por que que eu me vender esses troços aqui? Sei não, hein? Vou guardar aqui. Hum, minha porção que eu tinha esquecido. De novo. Vou guardar aqui. Ou sei, eu guardei minha porção de novo. Sou um jegue mesmo. Meu Deus, mas tá difícil, hein? Vou puxar um pouquinho, peraí. Eita lag. Só assim... Depois eu tento fazer esse troço. Vamos lá. Sai, 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 sai. Olha. Hum, tô dizendo mesmo. Vamos ver. Ah, dá mesmo dois caras. Nossa senhora. Hum, eu sabia que tinha que cortar dois pilares. Suma! Sumiu. Tem moral. Morra. Ai, morreu. Tem moral. Ai, morreu. Esse outro aqui. Beleza. Tem moral de moça. A gente fica mexendo muito num item específico. Esse cara é um monstro gigante. Eu vou ver isso. Acho que, sei lá, esses bichos que tem ração ali. Ó, como é ferro. A boca vai arrependido. Sangue do mundo. O que é que ele faz? Eu acho que é um portal. Eita. Olha. Morri. Ai, eita. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Nossa senhora. Ele tem que ir fora do negócio. Eu acho que ele não gostou. Eu acho que ele não gostou pra você. Ah, eu vou tomar essa opção que eu tenho aqui, né? Eu vou ficar passando e baixando. Você tá sentindo um NPC nessas fases? Nossa, velho. Jesus, meu. Nossa, meu. Nossa, ai, trolo. Nossa senhora. Ai, trolo demais. Nossa, tô com dinheiro. Que vida, meu. Vou dar o fora. Ai, ai, ai. Eu preciso dizer que ele não existe. Ih, eu já achei o final. Mas o negócio aqui é mais rápido. Deixa mais rápido. Eita. Quase. Uh. Não, continua. Ainda mesmo que eu peguei certo. Nossa senhora. Com o pacaquinho. Morreu. Morreu. Nossa, eu tenho um lag muito chituoso aqui. Veio. Beleza. Um. In PF. Não. saddle,eles. Acho que ele é uma boa ideia pra mudar o deep jaw, né? Pelo jeito que é na rev. É que eu não tenho escенсador de verdade ou nãoerei e no acesador de verdade que é esse aqui é só swollen. Nossa, não sei se eles me rindos. Bora, né? Alguém tá na carta é bom, né? Tá fora, né? Tô com pouca vida Acho que dá pra cá na opressão, né? Acho que dá. Nossa, não sou ruim mesmo. Manatec? Ah, tem uma vida. Manatec? Não entendi. Beleza. Como é que faz aqui? Eu acho que sei lá. Diferentes bugs. Vamos ver se vai. Monster Park. Manatec. Mas que bosta. Aeee! Aí sim. Gostei, hein? Tem como sei lá. Eu acho que precisa de um acima pra fazer poções mais poderosas. Mas isso vai quebrar o galho por enquanto. Vamos colocar? Não. Acho que aqui tinha dois. Eu acho que tinha um. Esse negócio de tira aí. Tá trozlando mesmo. E isso? Ah, tem que pegar por aqui. Guardar o resto dos itens. Pera aí. Por aqui não. Beleza. Até gastou uma poção que não devia, mas... Beleza. Nossa senhora. Desclique no estudo. Acho que vou ficar por aqui, galera. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.